Olá, minha gente! Eu voltando já com a cozinha, né? No depois, graças a Deus, pelo menos, o chão que estava colando meus peizinhos de sujo. Então, a pia ainda tem algumas sujeirinhas que eu tive que dar um pausa para estar limpando, que eu tive que dar um pausa para arrumar janta para o marido. Ai, que não passa só com um cafezinho, né? Mas está aqui o visual da minha cozinha, já é um pouquinho tarde, já é dez e meia da noite. Aliás, vinte e duas horas e trinta minutos, né? A gente tem o hábito de falar dez horas, onze horas, mas isso seria horário da manhã. Me perdoe, uma hora dessa pode ser no Japão, né? Mas agora não, aqui no Brasil não. Mas é isso aí, ó. Graças a Deus, já tirei do grosso, né? Porque, na verdade, a faxina maior vai vir só no início da semana. Mas estou, assim, travada. Agora vou, né, para a outra etapa, que é, ó, os temperos da carne e da batata, né? Ali já se encontra a panela, que vou refogar aqui os temperos, para estar colocando a carne louca. Aí, deixar esfriar tudo, para estar levando na geladeira. É pauleira, né, meu povo? Então, olha, é isso aí. Depois eu trago outro vídeo, né? Como que foi a festinha da minha neta, do meu neto. Com certeza vai ser muito bom. Também vou fazer assim, sem muita muvuca, sem muito barulho. Ok, meu povo? Se vocês gostaram desse vídeo, dê aí aquele joia. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal. Se você... Vá lá no sininho, ativa o sininho, para receber mais videozinho cansativozinho como esse. Porque esse está sendo cansado. Olha, estou até com a minha voz ruim. Meia de mole, né? Minha voz está até com a voz de canseira mesmo. Tá bom, meus amados, meus abençoados? Início do ano, com todo a vapor. Eu já comecei, né? Tchau, meus abençoados. E até o próximo vídeo. Assim, querendo o nosso Deus. Beijo, meus amados. Tchau, meus amados.